Veio com a trompa do peixão a procurar de putaria Hoje quem te come é a trompa da orzinha Vai, hoje quem te come é a trompa da orzinha Deram um e o três cá, arrebentam essa notinha O sombrão e o farinha, arrebentam essa notinha Digima logo, toma logo, que arrebentam essa notinha Hoje ela tá cozida, só vai embora no outro dia Pra quem não bebeu, retutu da putaria Com o palito pele, é o retutu da putaria Ela só tem 15 anos, não quer dar porque diz que machuca Ela só tem 15 anos, não quer dar porque diz que machuca Ove a de 15 do peitinho e do burdão Ove a de 15 do peitinho e do burdão Peixe pequenini Peixe pequenini Peixe pequenini Peixe pequenini A banda, a banda, a banda gravando Peixe pequenini A banda, a banda Veio com a tropa do peitão a procurar de putaria Hoje quem te come é a tropa da ouzinha Vai, hoje quem te come é a tropa da ouzinha 01 e o 3K, arrependo essa novinha O sombrão e o farinha, arrependo essa novinha DJ Malok, é o Malok, que arrependo essa novinha Hoje ela tá fugida, só vai embora todo dia Aqui no PDB é o rituto da putaria No baile do PL é o rituto da putaria Ela só tem 15 anos, não quer dar porque diz que machuca Ela só tem 15 anos, não quer dar porque diz que machuca Óbvia de 15 do peitinho e do burdão Óbvia de 15 do peitinho e do burdão Face pequenini Face pequenini Face pequenini Da bunda, da bunda, da bunda grava Face pequenini, da bunda, da bunda grava É só couro com coça, muleque doce